Música Quem utiliza o transporte coletivo em Chapecó sabe quantos minutos podem ser preciosos. E às vezes é difícil ter certeza de quando o ônibus vai chegar. Nessa hora a tecnologia pode dar uma mãozinha. Para o pessoal aí, para não perder horário desde a facul, desde o compromisso pessoal que é o serviço, eu acho que isso vai ajudar muito o pessoal que procura usar a lotação. Para ajudar os usuários que utilizam este transporte, a ONU Chapecó lançou um novo serviço, que está disponível no aplicativo da universidade. Agora o usuário vai poder acompanhar o tempo estimado para a chegada do ônibus até o terminal urbano da ONU. Além de acessar através do app, o estudante ou funcionário da universidade vai poder acompanhar os horários também pela plataforma Minha ONU. Surgiu a oportunidade de criarmos um app exclusivo com as linhas de ônibus do terminal da ONU Chapecó, onde o aluno pudesse ter acesso somente às informações dos terminais que estariam passando na linha de ônibus aqui do campus, da sede da ONU Chapecó. Conversamos com o diretor de TI da Mobile Bus e com a empresa Autoaviação Chapecó, eles se colocaram à disposição dessa integração. Com isso nós fizemos uma integração de nossas aplicações com a empresa Mobile Bus. Angélica estuda jornalismo na ONU Chapecó. Ela costuma ir de ônibus para a universidade às seis e meia da tarde e voltar para casa depois das dez horas. Com uma rotina tão agitada, o novo serviço traz mais tranquilidade para a estudante. É uma boa iniciativa porque a gente encontra então os horários já no site da ONU, então a gente já sabe o ônibus específico, quanto tempo leva para o ônibus chegar, quanto tempo você tem, você demora para te pegar, então ele auxilia e facilita bastante. O software vem sendo desenvolvido desde abril deste ano pela ONU Chapecó em parceria com a empresa de transporte coletivo Autoaviação. Para facilitar e garantir o acesso aos usuários, foram instalados monitores no DCE e no terminal urbano da ONU Chapecó. Além disso, no local também há um novo ponto de Wi-Fi, que pode ser acessado pelos usuários através do smartphone. É, eu uso o aplicativo mesmo no celular, porque é bem mais prático, se você está esperando o ônibus, ele demora, você já sabe porquê, você consegue observar também quais são os próximos horários, caso você perca no caminho ou algo nesse sentido. Então ele é realmente bastante prático e ele facilita bastante. Hoje em dia a gente não tem muito tempo, a gente está todo mundo sempre correndo e ter essa facilidade em achar essa informação ajuda muito a não desgastar, a não perder muito tempo. A versão beta disponível na plataforma da Minha ONU possibilita aos usuários se expor opiniões sobre o aplicativo. O serviço torna mais fácil e prático o dia a dia corrido de quem estuda e trabalha na universidade. Então, chega de correria. Agora é relaxar para planejar e aproveitar melhor o tempo. Para quem pega ônibus como eu, sofre todo dia com os horários que mudam, às vezes não é o que a gente estava esperando e vai ser muito bom, tanto para a segurança, é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho